Caraca gente, paramos aqui na fila aqui por causa da obra da BR 71 lá atrás deu uma grande batida, vamos lá ver Nossa, arrebentou o caminhão lá cara, o cara não conseguiu segurar Putz, nossa, o cara não segurou na fila cara, entrou na traseira do outro lá Cara, feio demais, olha só, parece que é um internacional Caramba, velocidade cara, eu parei ali, dei seta Na fila, olha lá Tentou tirar ali mas, não conseguiu viu Olha só, que gastou lá do baú Será que o cara não viu? Nossa Caramba hein, olha só Caramba 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 Tá doido A polícia chegou aqui já Liberou lá, vou mandar Tive que correr Liberou a fila O pessoal falou que parece que ele deu uma cochilada Viu Não sei, mas Diz que ele falou que não viu Que deu uma cochilada Tá doido Você imagina agora Putz Isso é ruim demais, viu Atrasa tudo agora Caminho estragado Carga variada Putz Putz É uma reta Não sei como que ele não viu Que tá uma retona aqui Daí para aqui, né O pessoal tá puxando As terras aí, ó Da obra Aí ele deu para e siga, né Aí o pessoal parou Eu acho que ele não viu E deu naquilo ali, viu Ainda bem que não se machucou ninguém Ainda bem que não Não teve nenhum dano As pessoas, né Só bens materiais Isso aí tá tudo seguro Resolve Mas Atrasa bastante Infelizmente Quem sou eu Para Fazer essa crítica Mas achei curioso Que O policial chegou lá Nem foi lá Ver o motorista Nem conversou Foi direto Estava direto Tirando foto, né Não sei se é o procedimento Correto é esse, né Mas é Eu acho que ele teria que ir Primeiramente Antes de fazer qualquer coisa Ver se o motorista Estava bem, né Então ele tá Se machucou Independente Do erro que aconteceu A vida Acima de qualquer coisa E você viu que ele chegou Parou a viatura na frente E foi Tirar foto Ou filmar ali Antes de mais nada Antes de Perguntar se o motorista Está bem Se aconteceu Tinha alguma vítima Alguma coisa Não Ele parou Foi Filmar Ou tirar foto Quem sou eu Para Contestar O trabalho Da polícia Rodoviária Federal Mas eu Acho que Deveria ter Na minha opinião Minha opinião Acho que ele deveria Primeiramente Antes de mais nada Verificar se Tinha alguma vítima Se o motorista Estava bem Ou não Mas quem sou eu Para criticar Tá bom Galera